De que forma nossos astronautas serão recebidos pelos habitantes de uma estrela? Como inimigos ou como deuses? Vejamos como se comportam seres primitivos após seu contato com a técnica moderna. Na segunda grande guerra, soldados americanos pousaram nas remotas ilhas dos mares do sul. Lá instalaram bases e pistas de pouso e após a guerra abandonaram tudo e voltaram para casa. Surgiu então um fato estranho. Os nativos começaram a criar fetiches em forma de aviões, pois achavam que os americanos eram deuses e que desta forma poderiam trazê-los de volta dos céus. Para os nativos, os cabelos brancos eram de fato deuses, já que desciam dos céus fazendo barulho e muito pó, não iam a caça e tinham o que comer e vinham do céu. Por isso, deviam ser deuses, deuses das estrelas. Porém, em vão, dia e noite, eles esperavam sua volta, mirando para o alto esperançosos. Mas nada. Obrigado. 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 Obrigado.